Ah, é muito estranho, muito estranho, é o happy hour depois do trabalho, happy hour depois do trabalho, amigo, é fatal, happy hour depois do trabalho vai todo mundo, praticamente todos os dias, eu não vou, porque eu não tô mais acostumada, não gosto, eles bebem muito aqui, eles bebem muito, agora, de sexta-feira é aquilo, eu pensava, né, como eu comecei a trabalhar aqui, falei, ai meu Deus do céu, como que vai ser sexta-feira, será que vai ser como a gente faz lá no Brasil, que trabalha praticamente meio período, depois já começa, né, fecha o escritório, vai pra algum lugar, vai socializar, vai exatamente o que eles fazem, todo mundo, e daí, aqui, as coisas, os bares e tudo, fecha cedo, não fecha tarde, então, o hábito que eu tenho de sair aqui, por exemplo, sábado à noite, a gente sai sábado, seis e meia da tarde, já tá todo mundo indo pro bar, pro boteco, pra disco, pra tudo, porque fecha meia-noite, uma hora da manhã, a não ser de levar pro cassino, porque aqui tem cassino, né, aqui os cassinos ficam abertos de manhã, de tarde, de noite, faça chuva, faça sol, faça calor, faça frio, e o jogo é liberado. Demais. Bom, eu quero saber também um hábito brasileiro que tu não perdeu aí. Ah, café. De tomar bastante café. Café, eu bebo muito café, eu adoro café, eu fico de mau humor quando não tem café, café, mas eles gostam de um café aqui, eles tomam bastante café, mas o café deles não é tão bom quanto o nosso. Não é bom, mas o vinho, se for africano, ele é muito bom, né? Ah, o vinho, meu amigo, o vinho é outro papo, esquecemos de falar das vinícolas. As vinícolas são maravilhosas, maravilhosas, o vinho de excelente qualidade. As cervejarias também são muito boas, você pode fazer degustação em todas elas quando você for lá em Constância ou Stellenbosch, que é bem pertinho de Cape Town, bem perto. São os locais onde tem essas vinícolas. Vinícolas, é. As cervejarias não, tem cervejaria até aqui em Joanesburgo, também você pode fazer as degustações de cervejas e tal, mas vinhos é mais lá por causa do clima, né?